Você precisa de um serviço exclusivo e aí procura um personal da área, profissionais que deixam os escritórios e atendem os clientes onde eles quiserem. Tá com planejamento ou não? Não. Estudo todo dia, mas eu não tenho planejamento. Esse é o problema, falta de planejamento. Às vezes é cursinho de manhã, à tarde e também à noite. Tá fazendo cursinho? Não, não faço mais. Já fez? Já. Material de estudos? Tenho e tenho os meus resumos, mas eu faço os meus resumos e não leio. É? Aí não tem jeito. A saída foi mesmo recorrer ao personal me ajude que eu quero passar no concurso. Ou melhor, personal do conhecimento. Uma profissão que ganhou espaço nos últimos anos, ganhou lugar no mercado. Um batalhão de pessoas recorreu a essa nova ocupação. Uma pesquisa feita com 10 executivos que passaram por esse trabalho do personal do conhecimento, apontou dados que chamam a atenção. 100% deles melhoraram aí a capacidade de ouvir. 80% aprimoraram a flexibilidade e também a capacidade de aceitar mudanças. Já 70% aprenderam a se relacionar melhor. Logo diante desses dados, podemos concluir que o trabalho desse ajudador do conhecimento tem sido um divisor de águas na vida de muita gente. Alessandro é o cara. É ele quem facilita a vida de muita gente. Ou melhor, de muitos concurseiros. Elas querem passar no concurso. E como hoje, passar num concurso não é fácil, não simplesmente pelo fato da concorrência. Porque a maioria realmente não se prepara da maneira correta. Mas pelo nível que o concurso exige. Você não adianta ser bom. Hoje você tem que ser ótimo para passar. Um trabalho que não é fácil. Nós avaliamos onde é que ele está. O que ele está fazendo hoje. Qual é a rotina dele. Qual é o nível de conhecimento dele hoje. E aí montamos um planejamento de estudos. Organizando o dia a dia. Organizando as matérias que ele tem que estudar. Às vezes não dá para ele estudar todas as matérias de uma vez. Então a gente define etapas. Primeiro vamos cumprir tais matérias. Uma quantidade X de matérias para depois evoluir. Muitos pensam que a aprovação está longe. Mas... Não tem segredo para passar. Então não tem técnica mágica. Não tem isso. Aqui a gente fala para eles. Olha, o importante é o quê? É você sentar e estudar. Estudar de forma organizada. Estudar de forma planejada. E manter um equilíbrio emocional. Foram dias, semanas, meses de estudo e nada de passar. Porque eu nunca tive um planejamento. Eu estudava a matéria que eu gostava. Estudava nos dias que eu queria mais ou menos. Tinha dia que eu, às vezes, ia embora para casa. Foi aí que ela decidiu recorrer a um coaching. E aí eu foquei mesmo em analista. E em maio eu fiz a prova, passei e fui chamada em setembro. Agora é analista do Ministério Público. Conquistou o salário e o cargo que queria. O personal do conhecimento foi fundamental. Imprescindível. Não adianta a pessoa dispor do tempo o dia inteiro. Ah, eu tenho o dia inteiro livre. Você pode ir para uma biblioteca. Mas se você não tiver organização, o teu estudo não vai render o dia inteiro. Então não adianta. Você vai estar se enganando. Então foi a conscientização dessa organização, do tempo que eu tinha e do fundamental também que é a revisão. Tem que fazer revisão. Aí o nível aumenta mais. É isso mesmo. Dinheiro não dá em árvore. Mas para que ele se multiplique, que tal um personal financeiro? Se você está numa situação em que você está no vermelho, você tem duas opções. Ou você dá um jeito de ganhar mais ou dá um jeito de gastar menos. Ou faz as duas coisas, o que é o melhor ainda. Valdir conta que as pessoas chegam desesperadas, querendo uma solução a jato. Me ajuda a fazer sobrar dinheiro porque eu quero ficar milionário daqui a 10 anos e ponto final. E infelizmente não é rápido assim. Mal sabem esses desesperados que a regra do jogo é bem clara. Não importa o quanto você ganha, o quanto você gasta. Se essa diferença está negativa, você está com problemas. Você vai ter problemas daqui no futuro. O planejador financeiro pode ser indicado numa agência bancária, também encontrado na internet. O importante é seguir o passo a passo, aprender e depois caminhar com as próprias pernas. A ideia do planejamento financeiro não é você cortar tudo o que tem de bom na vida. Não é você fazer dieta e nunca mais comer um bombom na sua vida. Isso não dá certo, né? É você falar, olha, o seu dinheiro, o que você tem é isso hoje. O que a gente pode fazer com ele para realizar os seus sonhos? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti